Quando você começou a fazer blending, né, quando você começou a estudar blends e fazer blends, você começou já pra ter a sua marca? Ou você começou fazendo pra sua família ou dando um presente? Quando você começou, como é que, qual era a sua ideia quando você começou a estudar blending? Então, é até engraçado a história, porque, na verdade, sempre gostei muito de chá, né, sempre quando eu viajava, eu comprava chá, né. Mas não assim com aquele intuito, não, vou para tal, loja X, não, aparecia assim, as lojas pareciam na minha frente e eu entrava. E aí, numa certa viagem no Canadá, eu fui numa loja, passei por em frente, na verdade, eu nem fui pensando em entrar nela. A gente passou em frente à loja, aquele aroma, tava na calçada e fisgou a gente de uma maneira que a gente quis entrar dentro da loja e compramos alguns chás e compramos alguns blends, principalmente esse que tava aromatizando a loja inteira e que a gente tinha acabado de fazer. Aí, eu trouxe pro Brasil e comecei a tomar tal chá e aí ele tava acabando. Eu fui assim, ai, gente, gostei, tanto eu quero outra vez, né. Aí, eu entrei no site da loja e vi que eles não mudavam pro Brasil. Eu fui assim, Jesus amado, eu não vou voltar pro Canadá nem tão cedo. Como é que eu faço? E aí, eu fiquei numa tentativa, né, doida em casa. Tipo assim, não, eu preciso reproduzir isso daqui. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, foi quando eu realmente comecei a entender mais como é que funciona. Existia uma profissão pra isso e uma carreira de Blender. E aí, eu fiquei tão encantada com essa minha pesquisa. E eu falei assim, gente, é isso. Eu preciso fazer um curso de Blender. Eu fiz o curso, fiquei testando, óbvio, várias alternativas, né, em casa, vários testes. E aí, comecei, óbvio, fazendo pra mim, fazendo pra minha família, dando de presente. Tinha aniversário de alguém, eu não dava presente. Quer dizer, meu presente era um presente diferente. Era um presente especial, era um blend que eu tinha feito. E até hoje, eu tenho pessoas falando assim, ai, Fernanda, faz aqui minha outra vez. É, eu gostei tanto, mas assim, como foram feitas coisas, assim, especiais, específicas pra pessoa, eu não reproduzi, não fiz outra vez. E ela falou assim, ai, não coloca, faz, né, tudo bem, eu quero também. E aí, veio também a intenção, realmente, de abrir uma marca, né, uma loja de chás finos, né, de blends de chás finos. Cara, é muito legal isso, né, porque, olha como é que é, você começou fazendo pra você, né, você queria reproduzir aquele blend pra você, você queria se expressar naquele blend, de você virar um presente pras pessoas, né, até você chegar na sua marca. E, aliás, é um presente chiquérrimo. Nossa, eu acho chiquérrimo. Você virar com um presente pra pessoa e dizer, olha só, isso daqui é um blend que eu preparei pra você, baseado na sua personalidade. Gente, é um presente chiquérrimo. Olha só, eu vou pedir um blend, Fernanda. Você começou a fazer. Mastercard, nenhum paga isso, hein. Mastercard, nenhum paga. Nenhum, nenhum, assim, não existe preço pra isso, gente. Exato. Um blend personalizado e autoral, muito legal.